A oração de hoje, dia 6 de junho de 2019, tem por base as palavras do Salmo 117, verso 2, que diz Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! O nosso Deus é fiel, leal, e a sua fidelidade dura para sempre. Por isso nós podemos nos achegar diante dele, dizendo, Senhor, ajuda-nos, socorra-nos, precisamos da tua boa mão para nos direcionar, para nos dar vitória, para nos confortar. Nesse dia, buscamos em ti, ó Deus, a segurança, buscamos em ti a direção e pedimos, olha por nós, guia-nos e dá-nos a vitória nesse dia. Assim te pedimos, no nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta oração. Seja você um canal de bênção.